Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Marcos e hoje eu vou falar de uma cirurgia que não é tão recente não, mas ultimamente anda se fazendo mais dela. Ela chama neurotização. Algumas coisas que acontecem nesse mundo da pessoa com deficiência é bastante engraçado. Na verdade, não só nesse mundo da pessoa com deficiência, na verdade no mundo em geral. Tem muita coisa que é a famosa moda. Então, vem, faz aquele sucesso, some, aparece de novo, some de novo, aparece de novo. E hoje, como eu tinha falado da neurotização, estão aparecendo excelentes resultados desse tipo de cirurgia. A neurotização nada mais é do que um transplante, uma transposição, não sei como você quiser falar, que é praticamente a mesma coisa, de um nervo. O que o médico faz? Ele pega, ele corta, ele tira um nervo, por exemplo, esse nervo que move meu punho. E tira esse nervo e coloca para eu mover o polegar. Ele tira o nervo que move o punho e conecta esse nervo, corta, corta o nervo que mexe o polegar, emenda o nervo, para ficar mais fácil. Ele emenda o nervo que mexe o punho com o nervo que mexe o polegar. Então, ele cortou o nervo, emendou os dois nervos ali. E com isso, o esperado é, em vez de estar fazendo isso aqui com o punho, eu comece a mexer o polegar. Essa história do punho e polegar, isso aqui é só um exemplo, tá? Na verdade, eu não sei se você consegue fazer esse tipo de cirurgia, não. Se conseguisse, para mim ia ser mil maravilhas. Eu prefiro muito mais não mexer o meu punho e mexer o meu polegar, do que mexer o meu punho e não mexer o polegar. Afinal de contas, quando a gente mexe o polegar, a gente tem a famosa pinça, né? Coisa que eu não tenho. Então, a gente consegue, ó, fechar o dedo. Ajuda bastante a pegar um lápis, a pegar uma sonda para poder fazer o cateterismo e outras coisas mais. Na verdade, várias outras coisas mais que o polegar é tão importante. Essa cirurgia, como eu falei, ela está voltando aí. Gente, está tendo excelentes resultados. Por exemplo, tem muita gente que teve uma lesão no plexo brachial, famoso PB. Plexo brachial é o plexo que fica aqui na axila, que inerva o braço. Então, quando tem algum problema desse nervo, o que acontece? O braço, ele passa a não mexer. E o que acontece? Em vez do braço ficar parado aqui, eles reconectam algum nervo aí que ficou preservado. Para, por exemplo, o braço começar a fazer esse movimento aqui. Movimento de flexão. Então, o bíceps, ele passa a ser enervado por esse nervo aí que sobrou, né? Que, digamos que não foi uma ruptura completa do plexo brachial. Então, olha que maravilha. Em vez do cara mexer com um indicador, por exemplo, ele passa a dobrar o cotovelo. Olha o tanto que isso pode ajudar essa pessoa. Isso aqui, de novo, é um exemplo. Eu não sei se é do dedo, não. Tem um nervo que eles tiram aí para fazer essa neurotização. Então, para uma pessoa que não tem movimento do braço, passa a ter movimento, mesmo que do bíceps. Todo mundo aí que é deficiente vai me entender que para quem não tem nada, um movimento a mais que possa facilitar no dia a dia, é aquela coisa de outro mundo. É aquele acontecimento gigante na vida da pessoa e é um ganho incalculável. Só quem tem uma limitação física aí sabe muito bem do que eu estou falando, do tanto que isso é importante. Eu, por exemplo, esse meu dedinho aqui, eu movimento só isso aqui nele. É o único movimento que eu tenho, esse dedinho. E eu ficava falando mal e com esse pequeno movimento, eu seguro o meu celular e ele não cai. Então, imagina, se com esse dedo aqui, um pouquinho que eu mexo, meu celular não cai, imagina mexer o cotovelo, o tanto de coisa a mais que essa pessoa possa fazer. Agora, e para outras deficiências? Eu falei da pessoa que teve um problema no plexo brachial. Agora, quem teve uma lesão medular, por exemplo. Quem teve uma lesão baixa, tem alguns casos aí da pessoa voltar a ter sensibilidade de intestino e bexiga, e inclusive controle fazendo essa neurotização. Eu não sei direito muito a fundo aí como é que é feito isso. Eu li alguns artigos, mas eu não consegui entender direito. São coisas bastante específicas de cada indivíduo. Então, é muito difícil de eu falar alguma coisa aqui, porque provavelmente eu vou falar uma coisa que remete a um indivíduo. E como na lesão, eu sempre falo que a lesão medular e outros tipos de lesão, claro, é igual a digital. Pode ter um milhão parecidas, mas cada um tem a sua. Então, é muito particular. É muito difícil de falar. Então, olha que maravilha. Quem me dera voltar o controle aí da minha bexiga, do meu intestino e sensibilidade. Ah, isso pra mim é um sonho, né? Mas, infelizmente, isso pra tetra não tem jeito, tá? Nós tetras, o que que acontece bastante diferente aí para os tetras? São esses pequenos movimentos da mão. Então, existem cirurgias de neurotização específicas para o membro superior, que, por exemplo, possa fazer com que um punho mexa, com que a mão feche, com que um dedo funcione melhor. Então, tem vários tipos aí de cirurgia. E lembrando, depende de cada um. É difícil. Então, se você me perguntar, ah, eu sou C5, eu mexo o punho, eu mexo o dedo, eu mexo o braço, não vai dar pra fazer? Não sei. É muito específico. É difícil. Tem que fazer um exame pra saber do seu nervo, como é que tá seu nervo, se ele tá bom, se ele não tá, se consegue fazer, se não consegue fazer. Então, é bastante particular. E o que que é legal dessa cirurgia de neurotização, é que o SUS faz essa cirurgia. Então, se você tá interessado, fique sabendo que o SUS faz essa cirurgia de graça pra todo mundo que precisar. Então, é mais um tipo de tratamento que nós temos aí. Agora, a única coisa que não é muito interessante dessa cirurgia, é o seguinte. Essa cirurgia, ela tem que ser feita bem próximo à lesão da pessoa. Então, quanto mais tempo passar da lesão da pessoa, igual eu, por exemplo, já tô caminhando aí pra 12 anos de lesão. Então, é muito difícil de uma cirurgia dessa ter sucesso. Então, tem que ser uma coisa muito recente. E qual que é o problema de ser uma coisa muito recente? É que, se for muito recente, a pessoa não sabe se pode voltar um movimento ou não pode voltar um movimento. Se ela fizer essa cirurgia e o movimento fosse voltar, por exemplo, ela estaria perdendo esse movimento, estaria voltando. Agora, se não fosse voltar o movimento, ela vai estar ganhando um movimento que ela não teria. Então, tem que medir aí, né? Tem que ver o que que vale a pena, o que que não vale. Isso vai depender de cada um. Eu sempre falo aqui que é impossível mensurar o sonho das pessoas. Então, o sonho não tem preço. Para um sonho não existe dificuldade. Então, cada um vai fazer aí o que acha melhor de si. E, claro, com a cabeça no lugar, pensando bastante se realmente vai valer a pena. Agora, o pós-operatório também, ele é bastante demorado. Ele é muito rápido, não. O pós-operatório aí, digamos que é um ano, um ano e meio, para ficar legal, para a pessoa ter um controle legal. Porque, afinal de contas, por exemplo, de novo, esse é um exemplo, não sei se pode fazer. Em vez do cara estar mexendo o cotovelo aqui, ele vai estar mexendo o punho. Então, para a pessoa poder fazer isso, o cérebro tem que ser reprogramado, entre aspas. Então, toda vez que ela achar que ela está dobrando o cotovelo, na verdade, ela vai estar levantando o punho aqui. Vai estar fazendo a extensão de punho. Então, tem esses negócios aí, mas, gente, vou falar a verdade. Não é difícil de reprogramar o cérebro, tá? Isso aí, você vai acostumar. Você vai fazer fisioterapia, você vai fazer terapia ocupacional. Você vai conseguir fazer isso sem problema. Então, está aí mais um tipo de cirurgia. E o mais legal que ela é, de graça. Ela é feita pelo SUS. E depois dessa informação, e você? Você sabia que existia esse tipo de cirurgia, a neurotização? Você conhecia? Você faria esse tipo de cirurgia? Mesmo sabendo aí que tem que ser feita mais recente? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse tipo de cirurgia. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like. Se você conhece alguém que possa ser interessante esse conhecimento, encaminhe esse vídeo a essa pessoa. Compartilhe esse vídeo, que é muito legal, ajuda muita gente. Se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.